No início, primeiramente, era muito bom viver em Iressano, mas depois, quando fui vindo, ao andar do tempo, achei que não. Principalmente para nós jovens, nós crianças, porque Iressano é frondeira. E frondeira é um sítio onde passam muita gente, turistas e tal. Principalmente das meninas acabam se vendendo. Acabam fazendo troca de favores. Então isso prejudica tanto nos estudos, tanto na própria saúde de nós jovens. Places como Iressano Garcia, têm uma infraestrutura e uma economia de crescimento. Há todos os tipos de pessoas que se juntam nessa comunidade. Há trabalhadores de mineração que se tornam de volta e volta, indo de Mozambique para a África do Sul. Há truqueiros, alguns que estão ficando, alguns que estão apenas viajando. Há pessoas que estão lá mais sustentabilmente. Há pessoas que estão lá como membros de comunidade. E essa é a escola onde estávamos trabalhando. Estar em Iressano Garcia, próximo à fronteira, é muito complicado. Porque nós em algum momento perdíamos crianças, deixavam de estudar porque tinham que atravessar a fronteira, deixavam de estudar porque tinham que ir trabalhar na fronteira. Então nós aqui tínhamos que nos pôr a pau de maneiras a conseguirmos reter as crianças aqui na escola. Por isso trabalhamos muito com as palestras, como temos muitos parceiros como a organização, Focalichil, Funeca. Há algumas comunidades que são, por definição, comunidades de trânsito, porque, sabe, são as portas de trânsito, onde o tráfego e o tráfego de alimentos acontece. Então é muito importante que durante esse processo de trânsito, crianças e crianças continuam a acessar o serviço de educação. E eu acho que há inovas no campo, incluindo este projeto, que mostram que os escolas e o sistema educacional de trânsito podem adaptar para incluir comunidades em trânsito. O que temos que fazer, e o que este projeto aims a fazer, é garantir que o que essas mulheres e estudantes estão experimentando, não tem um impacto na sua saúde e não tem um impacto na sua saúde, não tem um impacto na sua saúde e não tem um impacto na sua educação. Estou falando com a comunidade membros de comunidade, notando que havia uma grande impacto de estar em trânsito em trânsito em trânsito em trânsito, principalmente de jovens e jovens, adolescentes, na escola. Algumas crianças estavam engajando em relações que estavam tomando elas de trânsito. e depois, claro, algumas delas estavam se casando e não conseguiam completar suas estudos. E isso, novamente, teve um impacto na comunidade como um todo. O que me levou a procurar o programa foi quando eu descobri que eu tinha o vírus de TKIV. Eu fiquei doente e comecei a ter umas bolas no pescoço. Eu não virava o pescoço. Fui ao hospital, fui fazer o teste. E deu positivo. Quando fui fazer o teste, encontrei-me com um amigo. Ele que me levou, veio me apresentar ao programa e fiquei mais informada. Porque no momento que eu descobri que eu estava infectada, eu pensei que aquilo fosse o fim. Mas quando eu entrei no programa, vi que aquilo não é o fim. Desde o momento que eu cumpra com o tratamento, que eu possa tomar os medicamentos, eu posso levar a minha vida como eu vinha levando. É bom dizer que, a partir da altura em que nós convidamos esses parceiros a vêm dar palestras, conseguimos notar no nosso número, ano após ano, que reduzimos muito as gravidezes e as desistências. É diferente daquilo que acontecia há anos atrás. Nós conseguíamos matricular 50 alunos e só chegávamos ao fim do ano com 25. Então, é importante os parceiros. No caso de alguém como o Ressano Garcia, através de lidar entre a migração, a mobilidade e a educação, nós podemos melhor garantir que uma geração possa encontrar seu potencial desenvolvimento. O projeto muda muita coisa. Mudou muita coisa na vida porque nós andamos mais informados. Nós temos que nos prevenir, temos que nos precaver para não termos gravidezes indesejadas, não termos doenças. Se, por acaso, um dia fomos abusadas, onde é que devemos dizer? Como dizer? Para não termos medo, não termos tabus. Podemos dizer, nos abrirmos. Um pensamento, claro, é que os estudantes de hoje podem ser os professores de amanhã, os empreendedores de amanhã. Então, como este projeto também demonstra, investindo na educação de aqueles que estão hoje em movimento significa que amanhã eles podem contribuir para as sociedades, por exemplo, se tornarem professores ou se tornam de volta às comunidades locais por projetar um negócio. Então, sempre pensar em educação e investimento no futuro, e não só para os migrantes, mas para as comunidades que os hostam, porque isso é realmente um ganho, onde há benefícios para todos. Eu quero me formar sempre para fora, a ser médica, a estudar mais, para eu poder salvar vidas, como eu disse, e gostaria de fazer uma casa para a minha mãe. Eu sempre quis fazer uma casa para a minha mãe e cumprir os meus sonhos. Para a minha mãe, eu vou voltar para a minha mãe, eu não vou dar uma casa para você. E aí, eu vou mostrar o mesmo tempo, como eu digo assim, eu vou dar uma casa para a minha mãe, Eu vou aparecer aqui pela minha mãe.